Música Boas donzelas, eu sou amiguinhas e bem vindos ao meu canal Estamos aqui para mais um episódio de Black The Fall Vamos lá ver como é que corre, temos aqui o Arnaldo, o nosso amigo Arnaldo Ele continua a carregar para a frente e ele salta maldito Bora lá, já fizemos ali a rosa gigante andar, muito fixe Vai fazer barulho ou não? Dá para entrar aí? Não Dá para entrar lá dentro? Não Ai psicótico, olha ele, todo louco Estamos num parque de diversões, todo maradado Mais um puzzle Aqui está, ai Jesus que susto Anda para trás Ok Tu vais ficar aqui Ok E eu vou ali, vem já Eu vou aqui, esta coisa Ok 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 Eu tenho que estar aqui para andar Hum Ok calma Anda lá tu Acabei de me salvar Acabei de me salvar Acabei de salvar Acabei de salvar O que se faz? O que se faz? Ok Ok espera aí Ok 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 E vai para aqui Não Ela empurra-me Agora já sei como é que é Ok Aleluia Fogo Estava a ver Já percebi Fogo Estava complicado Estava Andar nalto Agora Estava a estressar Estava a ser 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 Uma coisa Simples Não tem que ir ali a cima Não tem que ir Não tem que ir Não tem que ir Mas para que que ela alavanca ali? Isto tem que partir aquilo sim já percebi Estou a perceber esta coisa aqui Cosas de por aqui O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 É para ficar daí Você tem que ir lá abaixo Oh espera Só se me der altitude Vou tentar dar altitude aqui Ah já sei Ele não sair Anda cá Tu não vou ficar sempre lá Acho eu Oh Anda para aqui Fica aí Oh Que graças Maldito moleque Anda para aqui Vai ficar aí assim Ok Vamos entrar as sonras Ok Ok Agora vai lá Vamos lá Ajuda-me aí Carregar Carregar Para aqui Boa Agora vai brincar os dois Certo 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 Oh Oh Calma que eu estou saved Certo Muito bem Oh E agora Mas acho que ela não consegue acertar Ali Acho que ela não consegue acertar ali Acertou-me Ok Se cala tem que ir rápido Não sei Ok Ok Não Não é certo Ok, só se Entendido, entendido Oh Mas como é que te atras? Eu nem passo no teu radar oh prostituto Ah pois é bebe Ok espera Não estou tentando nada Ok Espera 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 Ando para aqui espera Tens que ir mais para aqui para fora Porque a pessoa está para cima não é? Só não consigo Estou conseguindo cara Tens que ir mais para aqui Ando Alberto Alberto Não está Alberto Será que tenho que empurrar esta caixa? Então Ok tenho que arranjar outra forma Salvar o Alberto Por aqui Por aqui Vamos ver Mais uma vez Amiguinha Estava aqui meia hora É que está por ser isto? Não malta é só isto olhem Ok Disney Vamos deixar ser o meu melhor amigo Aqui o meu salvador da patria Ando Bora Sempre a dano Tanto a ver Tanto a ver Agora What? Agora Ai não não partas Certo? Não está Agora Não está Tanto a ver E Tanto a ver Não está Tanto a ver Estou Estou etivo E Não, não espalha Oh my god Não diga se você quer deixá-lo ali Eu espero bem que eu não deixe sair Só que ele ficava com pena Deixo sozinho Será que é freedom? Am I going to get freedom or not? Vamos ficar por aqui Neste puzzle Não estou a perceber quase nada do jogo Só sei que temos o nosso amigo aqui O Escafandro É, Escafandro O nome dele é Escafandro Acho que vou te adotar Escafandro O Scapi É o nosso amigo Ok? Muito obrigada por todo o apoio Nós vemos no próximo episódio Série pequenina porque é Before the Storm Destiny 2 Vem para a semana pessoal Até amanhã Tchau Tchau Tchau